Pessoal, não sei o que tá acontecendo, mas os minérios do Minecraft simplesmente criaram vida. Dá uma olhada nisso aqui, eles tão se mexendo e a minha sorte é que eu tô em cima do sofá, porque eu acho que eles não foram muito com a minha cara. Só que antes da gente tá começando a nossa aventura de hoje, e tá tentando descobrir por que que esses minérios criaram vida, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo. Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Então deixa muito joinha aqui embaixo e não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal e também de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. E agora eu preciso cair fora daqui, porque tá muito perigoso. Olha pra esse bloco de diamante, ele parece muito assustador. Eu vou subir lá em cima, tchau pra vocês, seus minérios. Ah, eu vou te matar. Pera, é impressão minha? O bloco de diamante acabou de falar comigo. Oi, bloco de diamante. Eu vou acabar com você. Calma, agora o bloco de redstone também acabou de falar comigo. Por que que vocês querem acabar comigo? Voltem pra onde vocês vieram, que deve ser uma caverna. Você é muito chato, desce daí. Você é muito chato, desce daí. Eu acho que eu conheço essas duas vozes de algum lugar. Isso tá muito estranho. Bloco de redstone, quem é você? Sorriu, JP. Pera, JP Neia? Sim, sou eu mesmo. Ah, então quer dizer que o bloco de diamante é o McFly. Sim, sou eu mesmo. Ah, então, pera. Como é que vocês se transformaram em blocos de minério? Isso é muito estranho. Vocês estavam tentando me trollar? É, só que não deu muito certo porque a JP Neia entregou tudo. Ah, sim, ela entregou tudo. JP Neia, eu te amo. Você é demais. Mas a McFly e seus planos de me trollar não deram muito certo. E o que é isso? É uma fantasia? Ou vocês realmente se transformaram em minérios? A gente se transformou em minérios, de verdade. Isso é muito legal. E eu acho que se tivesse alguma pessoa me assistindo nesse exato momento, ia achar que eu sou maluco porque eu tô falando com blocos. É, isso parece ser muito engraçado. Isso é hilário, na verdade. Só que qual que é a graça de se transformar em um minério? Você só fica quadrado e pequenininho. Não, não acontece só isso. Então, o que você tem de especial, além de ser um quadrado e pequenininho? Bom, digamos que eu tenho superpoderes. Uou, pera. Como você é um bloco de diamante, você consegue estar lançando de diamantes? Eu sei, é muito supimpa. Ai, sim, isso é muito supimpa. Você consegue fazer mais alguma coisa? É claro, eu tenho mais um monte de coisa. Ai, eu quero ver, eu quero ver. Eu não sabia que os blocos do Minecraft tinham poderes. Tá, tá, mas você vai ter que me devolver, tá bom? Ah, hum, tá bom. Olha só que legal. Pera, isso aqui é um escudo de diamante que você acabou de fazer? Exatamente, veio comigo. Ai, que legal, é sério. É um presente que você acabou de me dar? Não, não, devolve pra mim, é meu. Ai, desculpa, desculpa. Tá, ó, toma aqui o seu escudo e também os seus diamantes, tá? Ah, me desculpa por ter pego ele sem querer. Então, minhas habilidades. Ai, entendi, entendi. Essas são as habilidades, o bloco de diamante. Mas como vocês se transformaram em minério? É que eu criei uma máquina que transforma qualquer coisa em minérios do Minecraft. Ai, isso é muito legal. E aonde tá essa máquina? Porque eu preciso destruir ela antes que você transforme todo mundo do Minecraft em minério. Não, não, para, se você destruir não vai ter como eu e a J.P. Neia voltar ao normal. Ah, entendi. Então quer dizer que é só temporário? Exatamente. Ah, então assim que o efeito passar, vocês voltam a ser quem vocês eram e cadê a ma... Pera, aquela é a máquina? Exatamente, é muito bonita, né? Ah, sim, ela é muito bonita. Ela é cheia de minérios e eu acabei de ter uma ideia. Ai, você vai entrar aí dentro? Sim, como você adivinhou? É porque você só podia fazer isso, né? Ah, todo mundo virou minério, então eu também quero ser um minério e eu quero ser... Eu não sei, qualquer minério tá bom, eu posso me transformar? É claro que sim. O que eu tenho que fazer? Apertar essa alavanca? Exatamente, você quer que eu aperte? Ah, pode ser, então aciona essa alavanca pra mim. Tá, em 3, 2, 1 e vai! Uou, pera, não tá acontecendo nada! O que é isso, McFly? Socorro! Ah, pera, o que foi que aconteceu? Eu acabei de me transformar em um bloco de esmeralda. Eu sumi e no meu lugar apareceu esse bloco e eu consigo pular. Que legal, deixa eu sair daqui. Nossa, você tá muito supimpa, JP! Ah, sim, agora eu também sou um minério igual vocês e eu não sei usar os meus poderes. Como eu posso usar eles? Pera, uou! Meu Deus, meu Deus! Eu consigo tá criando esmeraldas. E eu acabei de ver que eu também tenho alguns itens especiais de esmeralda. Como, por exemplo, esse escudo, essa adaga de esmeralda e também esse super machado de esmeralda. Você tá muito esquisito, JP! Ah, eu tô esquisito? Olha só pra vocês dois, vocês estão que nem eu, só muda a cor. Mas eu sou o minério mais rico de todos. O minério mais rico de todos? Você tá maluco? O esmeralda deve ser bem mais rara do que diamante. Ah, é claro que o diamante é bem mais raro, JP! Ah, McFly, você tá ficando mais maluco do que o normal, ou o quê? Ah, JP, você tá me irritando, hein? Ah, por que que eu tô te irritando? Então você tá duvidando que a esmeralda é melhor? É? Para de brigar! Ah, JP, né? E a gente não tá brigando é porque esse Zemané tá achando que diamante é melhor que esmeralda. Ah, Zemané é você! Ah, me desculpa, mas olha só, eu também tenho um escudo, eu também tenho diversos itens legais que eu posso tá criando. E calma, eu acabei de perceber que agora eu tenho uma armadura de esmeralda também. Ah, eu também tenho armadura de diamante. Ah, então o que você acha da gente fazer um duelo e assim que o outro achar que tá perdendo, tem que falar, deixa eu pensar, eu tô perdendo o quê? Ai, para, isso é coisa errada. Ah, sim, JP, né? Lutar é errado, mas é porque o McFly precisa ver que a esmeralda é mais legal do que o diamante. Ai, o diamante é bem mais forte que toda a esmeralda do mundo. Ah, então, né, já que você tá duvidando, vamos lutar, hein? Ó, o que perder é o que é pior. Ai, tá bom, eu tô pronto. Ai, é um, é dois, é três e valendo. Lembrando que vale usar o escudo, tá bom? Ai, tá bom. Ai, sai daqui, sai daqui, eu vou defendendo seus golpes. Você não tá nem me dando dano porque meu escudo de esmeralda é super forte. Ai, eu não consigo acertar. Ai, você não consegue acertar, eu consigo te acertar. O meu escudo, ele tava me defendendo e agora eu vou acabar com você. Vou usar esse meu machado. Ah, o McFly. Para, para, esmeralda ganhou, esmeralda ganhou. O quê? Você tá admitindo então que a esmeralda é melhor que o diamante? É, só que só na luta, né? Ah, sim. Afinal de contas, apenas eu consigo tá ganhando de diamante, né? Porque é que você é meio noob também. Tá, você é melhor na luta, mas quem é melhor na corrida? Na corrida? Você quer apostar uma corrida comigo? É claro que sim! Então, a corrida vai ser daqui até aquela abóbora esquisita embaixo da árvore. Você tá vendo? Tá bom, eu tô vendo. Então, vem aqui do meu lado pra gente começar essa corrida honestamente. Então, é um, é dois, é três e valendo! Ai, sai daqui seu diamante, sai daqui. Mas, pera, aonde que você foi? Ah, eu fui nessa abóbora! Mas eu falei que era abóbora embaixo da água. Eu tô vendo que você é o bloco de diamante mais atrapalhado da face do Minecraft. Também eu sou o McFly, né? Ah, sim, exatamente. Você é o McFly, por isso que você é atrapalhado. Mesmo se você fosse uma esmeralda, você também ia ser a esmeralda mais atrapalhada de todo o universo. Tá, e agora o que a gente pode fazer? Ah, bom, a gente virou minério, então quer dizer que talvez a gente tenha irmãos. Os nossos irmãos minérios devem estar na floresta em algum lugar ou em uma caverna. E que tal a gente fazer um desafio? Quem encontrar os irmãos ou primos minérios primeiro ganha? Eu acho uma ótima ideia. Mal vejo a hora de encontrar meus irmãos diamantes. Ah, tá. Só que, Jota Peneia, você fica esperando a gente aqui, tá bom? Ah, tá bom. Eu não quero ir na floresta. Ah, eu sei. É que o McFly ainda tá achando que o diamante vai ganhar disso. Mas você vai ver que eu vou ter diversos irmãos esmeraldas. Então você tá pronto, McFly? Ah, eu tô super pronto. Eu vou ir achar todos. Ah, então é um, é dois, é três e tá valendo. Ah, quem achar o irmão primeiro ganha, né? O irmão... Eu tenho que encontrar o meu irmão esmeralda. E aí, tem esmeraldas por aí? Esmeraldas, cadê vocês? Que esmeraldinhas vocês estão aí? É diamante, diamante. Eu não tô encontrando nenhum irmãozinho esmeralda. É esmeraldas! Esmeraldas! Ah, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu vou ir atrás da casa. McFly, você pode ficar com essa região inteira pra você, porque eu vou procurar lá pro outro lado. Esmeraldas, esmeraldas, cadê vocês? Esmeraldas. Olha, uma esmeralda! Esmeraldas! Ah, pera. Uou, McFly! McFly, McFly, McFly! Meu Deus, o que é isso? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Eu pensei que tinha uma esmeralda ali, só que eu acabei de reparar que é um monstro. Sim. E olha só, tem um bloco de diamante no pé dele. Nossa, e um bloco de diamante e vários minérios secretos que ainda talvez a gente nunca encontrou no Minecraft. E agora ele quer acabar com a gente. Tá, tá. Ai, me ajuda! J.P. Neia, calma, calma, que a gente vai tentar te salvar, tá? Mas é que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que não foi uma boa ideia. Essa máquina, além de transformar a gente em minério, deve ter criado um vilão minério. Ai, aconteceu uma explosão e ele saiu lá de dentro. Ai, então quer dizer que a máquina não funcionou muito bem. McFly, você vai ter que me ajudar a acabar com esse vilão. Usa os seus itens de diamante, que eu vou usar meus itens de esmeralda pra acabar com ele. Tá bom, eu vou usar todas as minhas habilidades. É, vamos lá, a gente consegue. Eu vou dar soco principalmente no bloco de diamante na perna dele. Tá, ataca aqui os meus diamantes. Ai, joga as esmeraldas. Ai, eu acho que eu sou meio fraco em jogar as esmeraldas. Pelo menos a gente descobriu um ponto fraco que eu tenho. É verdade, qual é o seu ponto fraco? Ah, as minhas esmeraldas, elas não vão muito longe que nem o seu diamante. Você consegue dar dano nele usando os seus próprios diamantes. É, nisso eu sou melhor que você. Ai, eu percebi, eu percebi. Mas vamos lá, a gente consegue, a gente consegue. Ai, vem aqui, monstro de minérios. A gente conseguiu. A gente é a melhor dupla de caçadores de minérios. Ah, sim, na verdade, a gente é a melhor dupla de minérios que caça minérios. Ai, desculpa, eu me confundo. Ai, a gente é demais, a gente é demais. Pelo menos a gente se uniu pra derrotar esse inimigo. Então não importa se a gente é um diamante, uma esmeralda ou uma redstone, porque no final das contas a gente é tudo legal. Ai, isso é muito fofinho. Ah, sim, JP Neia, isso é muito fofinho. E eu esqueci de falar que você é o bloco de redstone mais bonito que eu já vi na minha vida. Ai, obrigado, bebinho, aqui. Que legal, que legal. E McFly, você é o diamante mais atrapalhado, mas mesmo assim eu acho você legal. Ai, eu sei, eu ajudei a derrotar aquele monstro. Sim, nós todos ajudamos a acabar com essa ameaça de minérios. Foi muito legal a aventura e eu adorei virar uma esmeralda. Pessoal, se vocês gostaram da nossa aventura de hoje, clica no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos, tá bom? Me segue lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!